Prefeito Alvega, cumprimentar o ex-prefeito Bonhão, o ex-prefeito Loro, cumprimentar todos os vereadores, cumprimentar os presidentes de associações, líderes comunitários, cumprimentar o vice-prefeito Seu Valmir, cumprimentar toda a equipe da prefeitura, todos que enfim faz parte dessa administração. É uma satisfação enorme estar aqui com vocês hoje, com a presença ilustre do deputado Cláudio Cajado e quero dizer para você Cajado, para nós não tem preço isso, a sua presença de vir aqui na nossa cidade eu disse, até na reportagem ali, que você está presente em Pindai todo dia porque para cada canto que você passa, avista uma emenda, uma obra que foi de sua autoria da emenda parlamentar isso não tem preço. E aqueles que sempre falaram, que sempre criticaram, chamavam a vossa excelência de golpista hoje queimaram a língua. Aqueles que não eram golpistas porque não trouxeram nada para vir daí Sabe por quê? Porque são aquelas pessoas que têm compromisso com a liderança política e não têm compromisso com o povo de Vindaí. O nosso povo, o nosso grupo político tem compromisso com quem trabalha e é por isso que nós o apoiamos. E temos hoje o grupo político de amorral de chegar em qualquer lugar desse município e pedir um voto para o deputado Cláudio Cajado, porque o deputado Cláudio Cajado tem trabalho em Pindai. Quero dizer a todos vocês que nós fazendo essa gestão é muito difícil, gente. É toda uma equipe. Se você pegar do gari ao assessor, ao diretor aqui da prefeitura, ao procurador é uma equipe para poder fazer esse trabalho. É difícil. Eu encontro com outros prefeitos, Cajado sabe disso é prefeito atrasando folha, é prefeito atrasando fornecedor, mas é que na nossa gestão é o seguinte só se compra quando tem o dinheiro para pagar. Se não tem, não compra. É o segredo dessa administração, é isso. O segredo dessa administração é respeitar o dinheiro público. É por isso que nós conseguimos, Fernando, mudar a cara dessa cidade. Foi respeitando cada centavo do cidadão pidadense. E olha que nós não tivemos a sorte que tiveram nos quatro anos anteriores onde o vento soprava muito e muito dinheiro entrava nessa prefeitura. Aqui você e da imprensa, meu amigo Bonner, você acompanhou o dia que eu entrei nessa prefeitura. Você viu a situação que era essa prefeitura. Não tinha respeito nem com a causa de gestor que é a prefeitura. Não tinha respeito. Então eu digo para vocês que todo esse trabalho foi pautado em cima de dedicação e respeitando cada um. Afirmo a vocês, quando eu assumi o meu primeiro dia de mandato foi com um compromisso. O compromisso de fazer o melhor para o nosso município. E estou fazendo. Não tem a missão de ir para a reeleição. É por isso que eu chamei o grupo antecipadamente e pedi. Sente o grupo. Vê o nome que é mais aceitável pelo povo e pelo grupo. Aí foi onde surgiu o nome de João Veiga. Quero dizer para vocês, João Veiga, desde que oitenta e oito eu acompanho. Tanto eu, que é o nosso amigo Zé, que desde que oitenta e oito nós acompanhamos João Veiga. Agora, a oposição anda pregando nos bares. Ah, Naná vai ser candidato à reeleição. Ah, Naná não sei o quê. Nós vamos apoiar. Eu quero deixar um recado aqui para a oposição de Piraí. O nosso pré-candidato se chama João Veiga. Agora, preste atenção, meus senhores e minhas senhoras. Preste atenção. Se a oposição quiser te apoiar juntamente com nós, João Veiga, não tem problema nenhum. Você sabe o que é isso, João Veiga? É aqueles candidatos que já se encontram derrotados. Agora, para mim, será uma satisfação enorme, João Veiga ser o candidato único. Então, venha somar com a gente. Eu quero dizer que o nosso time está escalado. Está escalado do goleiro ao ponto de esquerda. Agora, se quiser vir algum reforço para o banco de reserva, vem, não precisa disso. Eu quero dizer a você, eu quero dizer a você, João Veiga, muitos não acreditam nesse trabalho. Mas ali tem Tonhão que, quando eu era ligado a João Veiga, no início, Tonhão da oposição, Tonhão falava, Naná, se aproxima para cá, Tonhão, sei que tem vir para cá para somar. E foi isso que aconteceu. Veio Tonhão, veio ouro. E aí nós estamos demonstrando hoje que essa gestão tem todos esses alicerces. Agora, aqui em Piraí, o cara bater no peito e falar, o candidato é eu. Não foi eu, fulano. Isso não existe. Você sabe por quê? Porque nós vivemos num país onde tem democracia. E quem pode escolher e eleger o candidato são vocês. É vocês é que tem a força. Nós simplesmente somos instrumentos do poder e não temos o poder. Eu, quando assumi aqui, assumi com a inteira convicção que meu mandato termina no dia 31 de dezembro de 2020. Mas tenho certeza que nós irá fazer a sucessão. E tenho certeza, João Veiga, que quando você entrar aqui, você vai dar sequência a esse trabalho e vai mostrar batendo ali como se faz a minha resposta. Portanto, eu quero agradecer mais uma vez a presença de todos vocês. E essas dúvidas que são pregadas nos botiquinhos. Que continuem o que eu disse aqui. E isso, se quiser venha nos somar, venha. Nós estamos aqui de braço aberto para receber apoio. E tenho certeza, João Veiga, se a oposição vier, você aceitará também, juntamente com o Antônio. Um forte abraço a todos vocês. Paulo Cajá, aqui está a nossa patroa, está aqui as máquinas que vocês trouxeram para o nosso município. E agradecer mais uma vez. Um forte abraço, felicidade para vocês. E tenho certeza que a hora que nós bater na porta daquele gabinete lá de Brasília, nós somos bequistas lá. Pode ter certeza ali. Forte abraço. Forte abraço.